Quando começamos a jogar poker, podemos ficar um pouco perdidos com as opções disponíveis. Muitas vezes optamos por algum tipo de jogo que não é o ideal para a gente naquele momento. No episódio de hoje, vamos falar sobre as diferenças, vantagens e desvantagens entre cash games, sitting goals e MTTs, e procurar ajudar você a se decidir sobre qual caminho iniciar no poker. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é Murilo e eu tô aqui com o Rafa. E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre City Go, MTT e cash game, né? Qual é o melhor caminho? A galera às vezes fica meio perdida de para que caminho seguir. E a gente vai tentar falar como é que aconteceu com a gente e quais são as características de cada um desse tipo de jogo. Para tentar ajudar a galera a escolher e a se decidir como caminhar nesse início do poker aí. Antes da gente entrar no tema principal, acho interessante a gente falar um comentário que a gente recebeu aqui. A gente recebeu um e-mail do nosso ouvinte Rubem Brito, que ele deu uma ideia interessante. Ele ouviu a gente comentando no último episódio sobre a questão do tempo dos episódios e tal, de ser muito longo ou não. Ele disse que ele acha de boa o tamanho dos episódios e tal. E que ele deu uma sugestão aqui, que ele usa o aplicativo para celular Podcast Republic, que é o que a gente recomenda para ouvir os nossos podcasts. E que ele aumenta a velocidade dos episódios para uma vez e meia. Nos aplicativos você consegue fazer isso. Dá uma acelerada na velocidade de reprodução. E aí aquele tempo acaba sendo mais curto. E se você não acelerar demais, fica perfeitamente legal para poder ouvir. E você consegue ouvir tranquilamente. É um recurso que os aplicativos têm. Então esse é mais um motivo pelo qual a gente recomenda que a galera ouça através de aplicativos de podcast para celular. Para dispositivo móvel, na verdade. Legal a dica do Rubem Brito aí. Ajuda a gente a reforçar o que a gente já havia dito. Usem os aplicativos. Uma funcionalidade interessante. Para quem quer dar uma acelerada e tal. Consegue. Ele disse que ele já testou e não gosto. Eu particularmente prefiro usar no tempo normal. Mas ele usa de boa. E disse que até uma vez e meia. 1.5x ele consegue ouvir legal os nossos episódios. Então fica a dica aí para a galera. Quem quiser tentar se aventurar. Os episódios podem ficar um pouquinho mais curtos. Para quem usa o aplicativo. Tá ok? E sem muita demora. Vamos para o episódio do dia. Bom galera. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as modalidades. City Go, MTT, Cast Game. A gente já falou um pouco também sobre eles. Mas só para lembrar. Os formatos de cada estilo. City Go, a gente tem desde turbo, regular, hiper turbo. Tem vários tempos de blind. A gente tem alguns formatos. Tem uma variedade de formato massa. Você pode jogar desde heads up até 180 players. E tem os hit goals de satélite. Que também são bem legais de jogar. Porque tem gente que pratica bastante essa modalidade. também o MTT tem essa variação aí. É bacana, né? Você tem os estilos. Pode jogar em heads up. Você tem o 6 max. O 8 max. O 4 max. Você tem vários tamanhos de mesa. Você tem vários estilos de jogo diferentes. É isso que eu ia falar. Ainda tem os estilos, né? Shoot out. Freeze out. Knockouts. Enfim. E agora, inclusive o PS agora está com um novo lá, velho. Bubble Rush, não. Acho que é Bubble Rush. Na verdade eles já tinham. Acho que eles voltaram essa parada. Que você... Ele é 3 minutos de blind. No início. Aí quando entra em TM. Ele pula para 12 minutos de blind, eu acho. Ah, legal. Nossa, eu curti. Eu joguei um para ver da colar. Eu consegui ficar em TM. Foi legal. Não cheguei muito longe, não. Mas enfim. E os Cache Games não tem uma variedade tão absurda. Você tem a mesa regular. E tem a mesa zoom. E você tem os formatos de 6 max, 4 ring e tal. Baseado nessas opções que a gente mencionou logo aí no início. A gente traçou aqui alguns prós e contras. Algumas características de cada um desses tipos de jogo. Porque a gente sabe que muita gente que está começando não sabe exatamente para que lado correr. Muitas vezes começa jogando Cache. Muitas vezes começa jogando MTT. Começa jogando Sitting Goal. Agora tem Spin Goal disponível. E assim. A gente sabe que cada um desses jogos tem suas particularidades. E a gente vai tentar trabalhar cada uma delas aqui. para esclarecer para a galera quais seriam as melhores opções para começar. Para quem está iniciando no Brasil. Eu mesmo também. Quando comecei eu não sabia para que lado ocorreu o baralho não. Eu comecei jogando Cache Game. Perdi muito dinheiro. Na verdade eu não tirei muito dinheiro do bolso não. Mas enfim. Eu perdi uma grana jogando Cache Game. Quando estava aprendendo ainda. Não é aquele iniciozinho ali que você não sabe muita coisa. Você chegou a mencionar seu inicio trágico em outro episódio. Foi mesmo. Tipo assim. E hoje em dia eu jogo muito Sitting Goal em MTT. Jogo muito mais Sitting Goal do que MTT. Mas claro que a gente nunca resiste, né Mim? Abrir aquela telinha de Cache Game. Daquela jogadinha de leve. E aí existem algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração. para decidir para que lado ir inicialmente. A primeira variável que a gente considerou aqui para poder tratar. É o tempo que você tem para jogar. O tempo de jogo. Isso é muito importante, né? Isso é determinante muitas vezes. Principalmente porque muita gente trabalha, estuda e tal. Então MTT já passa a ser uma opção aí que já está mais excluída, né? Já fica mais de canto ali. Fica complicado grindar MTT para quem tem pouco tempo para jogar. Porque o MTT exige muito tempo, né? Você não vai abandonar MTT na retinha, no finalzinho. Aí você acaba se apertando e tal. E você fica ansioso para jogar porque seu tempo já está estourando. E enfim. E mesmo um torneio que seja turbo. Pô, você não vai conseguir jogar menos de 3 horas o torneio. Sacou? Acho que um torneio turbo normal, assim... Normalmente dura umas 4 horas. Agora, assim, do micro, não sei da parada mais raia, assim. Porque eu também nunca joguei, mas enfim. Então, assim, o MTT, como ele existe mais tempo, então... É interessante que a pessoa realmente possa se dedicar mais, né? Na verdade, ela tem que ter um tempo bom para poder jogar. Por exemplo, eu só jogo MTT final de semana normalmente. Por quê? Porque eu trabalho durante a semana, então sábado e domingo ali é o melhor tempo que eu tenho para poder jogar MTT, né? Assim como você, né, Rafa? É. Ultimamente eu tenho feito isso, né? Como eu já disse antes, meu tempo agora está meio escasso, né? Que eu estou com um filho pequeno. Antes eu até podia jogar de noite. E agora, nem durante a noite está sendo fácil para mim jogar, porque ele está aqui e tal. E eu tenho que cuidar dele também. Está vendo aí, galera? Que joga boker, pensa duas vezes antes de ter filho. Na verdade, eu optei por ser pai de fato e não ser um ajudante, né? Porra, isso ficou bonito pra caralho. Diga aí. Claro, né, mãe? Claro. É, mas é isso. Mas assim, como exatamente a gente não tem muito tempo para poder estar jogando, é onde entram o cast e o Citigol. Porque assim, o cast você pode começar agora em 10 minutos e separar. O Citigol você demanda um pouco mais de tempo, mas se você tiver coisa de 2 horas no dia, o Citigol dá para você jogar. Você pode jogar um 6 Max, um Full Ring, 9 pessoas ali tranquilamente. Então, você consegue se organizar, ainda que você precise, você não possa sair a qualquer momento, mas você consegue se planejar, se organizar de maneira que ele não estore o tempo que você tem disponível. Exato. Digamos assim, pô, eu só tenho 4 horas por dia para jogar. Pô, Citigol atende perfeitamente essas 4 horas aí. 3, 4 horas é tranquilão, pô, tranquilão jogar. Cast Game, se você tiver 1 hora por dia, beleza que não é a melhor das opções você jogar só 1 hora de jogo, tá ligado? Mas assim, pô, eu só tenho 1 hora por dia. Então dá para jogar 6 Max Turbo de Citigol. Ou então dá para jogar Cast Game. Principalmente se você jogar Zoom, pô, você vai jogar muito mais em mão do que o normal. Então, adequar o tempo aí é bem importante. É, exato. Outro item que a gente colocou aqui como importante de se avaliar na hora de escolher é a variância. Muitas vezes você tem o tempo disponível para jogar, mas você não se adapta bem com a variância maior. E a gente sabe que MTT tem uma variância maior. Você não chega em retinha o tempo todo. Você passa um período, muitas vezes um período grande sem chegar de fato. Então, se você não se adapta bem com a variância, talvez MTT ainda não seja o caminho ideal para você começar. Ao contrário do Cast Game e do Citigol. A gente sabe que normalmente os gráficos de Cast e de Citigol, de quem é regular, eles são mais estáveis. Você não vê grandes oscilações para cima ou para baixo. Eles se mantêm ali numa curva ascendente, constante e regular. É, né? Tipo assim, MTT, mesmo quando você vê assim, o cara profissional de MTT, você vê que tem uma queda antes de vir aquele paredão, né? No gráfico do cara, porque ficou um paredão naquela parada. Que é provavelmente quando o cara chegou no pódio e puxou uma grana boa. Mas você vê que tem uma variância brutal antes de chegar nisso aí. E você não sabe exatamente quando é que vai ser essa ritada que vai subir. Você vai trabalhar para aquilo acontecer, vai, massa, sacou? Mas é que nem contar com o ovo no cu da galinha, né? Exatamente. Ao contrário do Cast e de Citigol, que você vai ver seu gráfico lá. Se você está trabalhando certinho, estudando certinho, você vai ver seu gráfico e está subindo constantemente ali. Vai ter um pouquinho de queda, vai, mas a variância nunca vai ser tão estúpida quanto do MTT. É, exato. Um outro ponto que a gente colocou aqui, que na verdade é mais uma observação, é com relação ao tilt. Se você percebe, você tilta com muita facilidade. Na verdade o tilt é devastador em qualquer jogo que você jogue. Mas no cast game, ele é mais devastador ainda. No cast game, ele joga seu BR para o espaço, se você tiltar e não encerrar a sessão. Então, assim, muito cuidado se você tilta, se você não aguenta tomar uma, duas ou três badges de vez. Porque é complicado você tiltar jogando cast, né não, Murilo? Porra. Eu tenho um brother mesmo, que ele estava falando comigo recentemente. Ele falou, velho, rapaz, jogar cast game, às vezes você dá uma tiltada assim, é barril, velho. Porque a tiltada leva você a tentar recuperar seu BR, às vezes, né? O que você estava perdendo. Então, porra, o cara está lá, sei lá, jogando em L5, em L10. E aí ele toma três pancadas, que ele pede três bairros de uma vez só. Porra, maluco. E aí o cara tenta recuperar esse negócio, ele só vai fazer perder mais, sacou? Porque você vai jogar errado, você vai começar, você vai sair do seu estilo de jogo. Você fica ansioso para poder recuperar e jogar mais mãos e... Começa a jogar errado e tal, né? Você força o jogo. Mas isso é uma parte já do tilt. Bom, a gente não conta que isso vai acontecer com ninguém. É engraçado que a gente lançou um brincadeirinha no Facebook esses dias, né? Esse dia não, já tem algumas semanas. E que a brincadeirinha dizia, escreva uma frase de terror com três palavras no pôquer. Aí um cara largou lá no comentário, vou pro cash. Eu vou pro cash. Eu quase... Normalmente já é o cara que realmente tiltou no... Você vê se é titânio no MTT ou CityGall, você não continua jogando no CityGall MTT. Você vai pro cash, sacou? O negócio é tão bizarro aqui. Eu me enxerguei de rir quando o cara comentou isso, brother. Você é tão bizarro que o cash tem uma fama já, né? Outro ponto que a gente separou aqui é a questão do Roy. Quem tá procurando um Roy constante, que fica satisfeito em ver esse Roy bonitinho ali, subindo sempre? Como a gente falou da variância, né? Que é bem interessante. Do CityGall e do cash, ele é mais constante, né? O seu Roy ali vai... Tipo assim, se você mantém um Roy de 15%, por exemplo, né? Um Roy de 15% num CityGall de nove players. E aí você vai manter aqueles 15% ali por um bom tempo, estudando e tal, você continuando jogando do mesmo jeito. Tipo assim, não vai sair muito daquilo, você vai ter um lucro constante, baixo, né? Mas vai ter um lucro constante. Especialmente se você jogar os stakes bem mais baixos, né? Aquele que a galera começa, 25 ou 50, 1 dólar. A gente não tá falando aqui de 15 dólares, 30 dólares, né? A gente tá falando das paradas de realmente pra quem tá começando. Então, quando a gente tá falando aqui, a gente não tá pensando nesses bainhos mais caros. A gente tá pensando nessas paradas de, sei lá, até 3,50, 1,50, sei lá, 2 dólares. Low stakes de fato, né? Micro e low stakes, né? Assim como também em cash game, a gente não tá falando nada de NL100, né? Exato. Então, e o cash também tem essa constância, né? Você vai ter o gráfico lá bonitinho e tal, você vai ter um BB por 100, né? Que chama no cash, não é ROI. É, a maneira de calcular é de um pouquinho diferente. Mas é basicamente a mesma coisa, né? De certa forma. É, você calcula quantos big blinds você ganha a cada 100 mãos jogadas. É o BB 100. É, então... E aí você percebe que o gráfico também é bem similar ao City Goal, né? Você vai ter algumas quedas e tal, mas que vai fazer parte do seu BB 100 ou do seu ROI, né? É, se você tem lá uma média de, sei lá, 30 BB por 100, em geral isso não vai oscilar muito. Sua média vai se manter em torno daquele 30 BB por 100 naquele nível de cash game que você tá jogando. Entendeu? É difícil ter uma variação tão grande assim. Exceto num momento de tilt ou enfim, né? Ou num momento de muita felicidade. É, mas aí já não tá dentro dessa questão do lucro, né? Do ROI e tal. E o MTT é um pouco diferente, né? A gente não tem como mensurar isso direitinho, essa questão do ROI. Como a gente falou da variância, então às vezes você tá com... Tá negativo lá, sei lá, tá 100 dólares negativo. Mas aí você vai e acaba hitando, achando um big hit e fica, sei lá, 500 dólares pra frente. É, seu ROI que era negativo passou a ser lindão, maravilhoso. Não tem como mensurar, mas em compensação você... Não tem a constância também, mas em compensação você tem aquela... Tem aquela cravada e tal, né? É, a possibilidade do big hit existe. Registrar errado no torneio e cravar. Murilo fez isso outro dia. Eu amei. Quem nunca fez, né, velho? A gente jogando... A gente jogando nós dois, uma sexta-feira aí de madrugada, ele registrou sem querer no... Conversando pelo Skype, né, velho? Foi. Foi culpa sua, velho. Valeu, velho. Tenho que te agradecer, né, velho? Registrou no 1650 e cravou a porra. Puta merda, velho. Fica cagado, né, velho? Não sei se eu digo que é sorte ou azar, sei lá, velho. Porque, tipo assim, é azar porque eu registrei errado, mas é sorte que eu cravei, né? É. Quando entrou no ITM já tava feliz, né, na minha... Porra, man. Na hora que você registra errado um bagulho desse, velho, você fica... Caceta, velho. Fodir meu BR, velho. Quebrei todas as regras agora, velho. É. Já aconteceu comigo algumas vezes, mas jogando City in Go, jogando o MTT e cravado nunca aconteceu, não. É, né, porra. Enfim, vamos seguir. Outro item que a gente colocou aqui foram formatos de jogo, né? Se você quer poder jogar vários tipos de jogos diferentes, então talvez seja mais interessante você optar por City in Go ou MTT. porque você tem uma variedade maior de torneios, de opções pra jogar. Como a gente falou no início, né, tipo, o cast game você basicamente tem a mesa regular e a mesa zoom. Aí você varia entre 6 Max e 9 e full ring. Não tem uma variedade. Claro que você vai encontrar algumas mesas de heads up e tal, mas massivo a quantidade desses dois formatos de 6 Max e full ring. Ao contrário do City in Go ou MTT, que você tem uma variedade de tamanho de mesa, você vai desde 2 até 10. Então, porra, a quantidade é bem diferente. Fora o estilo de jogo também, né? Bom, e tem a questão da gestão de BR, né? A gestão de BR é uma das coisas mais importantes, independente de pra que lado você vai atirar. O interessante é que no City in Go, pelo fato do City in Go você ter jogos aí de 10 centavos, você pode jogar com 10 centavos, né? Porra, City in Go de 10 centavos, tá ligado? 25 centavos, 50 centavos, 1 dólar. Então, existe a possibilidade de você começar com um BR bem menor. Com 10 dólares você pode começar a jogar no City in Go. Agora, assim, pra você ter um controle de BR adequado, o cash e o MTT já não te ajuda tanto, né? Te dão tanta flexibilidade assim pra jogar com um BR menor. Se você não tem ainda um BR inicial mais saudável, digamos assim, é ideal você jogar City in Go e se sua vontade for migrar pro cash ou pro MTT, você faz esse BR no City in Go e depois dá uma migrada pro cash e pro MTT quando você tiver o BR necessário, ideal, de acordo com o cálculo que você optar fazer. Mas, assim, o bankroll também é um parâmetro que pode lhe ajudar a decidir por onde você vai começar. Então, por isso que a gestão de BR é um dos pontos que são fundamentais, né? Na hora da sua decisão, dessa questão. Porque, assim, tipo, as pessoas recomendam normalmente que você pelo menos tenha 100 dólares pra poder jogar o NL2 no cash game. Então, claro que ninguém vai dizer pra você, cara, tem que começar com isso. Você pode começar com 50, que seriam 25 bains, né? Se você se sente super confortável com isso, o dinheiro é seu, né? Mas, assim, a gente quer também deixar claro que é uma coisa que é o adequado por conta de pressão do jogo, de aguentar a variância. Então, por isso que recomenda que você tenha pelo menos 100 dólares pra jogar o NL2 de cash games, né? Assim como o MTT também é interessante que você tenha mais do que, sei lá, 200, 300 dólares pra você grindar em MTT, né? Exato. Suponha que você resolva optar por começar com esses 25 bebês que Murilo mencionou aí. Você vai jogar o NL2 com 50 dólares. E pode acontecer, e é normal que aconteça uma vez ou outra, de você tomar uma fatiada lá de 4 ou 5 bains numa sessão. Se a sua sessão foi ruim, especialmente se você tá começando, se ainda tá solidificando o conhecimento, e aí a sessão foi ruim e você tomou sua fatiada lá. Se seu BR for pequeno, você vai se sentir pressionado a jogar naquele nível, porque você não escolheu o bankroll adequado pra jogar aquele nível de cash game. Então, é por isso que a gente, a gente não, né? E se orienta no pôquer a você utilizar um BR um pouco confortável, mais confortável pra jogar MTT e pra jogar cash game. Então, assim, esse ponto que a gente tá falando já são pontos que a gente separou, que é uma categoria de atitudes fundamentais pra quem tá começando. É que iniciamos a gestão de BR com essa característica. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei estudando pelo Poker Strategy. E na época, na época que eu comecei, eles tinham um negócio que você ganhava 50 dólares. E eles indicavam que você pegasse 50 dólares e jogasse NL2. Só que eu lembro que eu não me sentia confortável. Tipo assim, pô, eu perdi uma vez e perdi a outra. E aí, porra, já me sentia pressionado pela grana, sacou? Mesmo que eu tinha, tipo, eu ganhei aqueles 50 dólares. Mas mesmo assim, eu me sentia, porra, eu tô perdendo esse dinheiro, sacou? Então, eu me sentia mal. Eu não me sentia confortável. Eu acredito hoje que se eu tivesse começado com 100 dólares, eu tivesse me sentido melhor e não tivesse ficado pensando nessa questão da pressão do dinheiro, né? Tipo assim, porra, eu tô com 100 dólares e aí eu perdi, sei lá, 5, 6 dólares. Não me afetou tanto quanto dos 50 eu perdi essa quantia, né? Então, é bem interessante pensar nessa questão do BR. É, uma outra atitude fundamental que a gente colocou aqui pra quem tá começando tem a ver com esse item de cima, que é fazer o move-up na hora certa. Não se precipitar pra subir de nível, de bainha, né? Ou de limite, né? Porque além do BR, né? Além de você precisar ter um BR sólido pra poder subir de nível, muitas vezes não é só o BR que vai ser o fator principal pra decidir se você vai subir ou se você não vai. Muitas vezes você precisa... Tem o emocional também, né? Tipo assim, porra, você se sente confortável em subir de nível e você acha que você se sente capaz de bater aquele nível? Também tem isso, né? Não é só a questão de ter a grana. Não é só o BR. Não é só o BR. É você conseguir bater aquele nível. Porque, por exemplo, vamos supor, você tá lá jogando esse MTT de 1 dólar, de 2,20 e tal. Aí você dá uma ritada monstra. Pega um torneio lá, deu tudo certo, e você broca aquele torneio e faz um BR lá de mil e tantos dólares. Aí você, pronto, agora eu tenho um BR pra jogar de 10... Bain de 10 dólares. Vou jogar bain de 10 dólares. Não é exatamente assim que a coisa deve funcionar. Você ainda talvez não tenha a regularidade de ganhos naquele nível mais baixo um pouco pra poder subir e fazer um move-up tão forte assim. Talvez você possa fazer um move-up pra um nível superior, mas é bom dosar, né? É bom ter cuidado na hora de fazer esse move-up, porque não é somente o BR. O BR é um ponto, é claro. É fundamental que você tenha BR pra subir, mas não é só ele. Então tome cuidado na hora de fazer um move-up. Tenha plena consciência de que você está apto a subir de nível, porque senão você vai subir e descer. Você só vai jogar dinheiro fora. Outro ponto importante que todo jogador que tá começando deve fazer, discutir mãos. Muitas mãos. Mãos pra caralho. Tá ligado? Porque discutir mãos é uma parada que ajuda demais a evolução do jogo, sabe? É fundamental. Eu diria que é fundamental na evolução de qualquer jogador de Poké, né? E a gente tem aí... Se suponha que você não tenha uma pessoa em que você possa... Não vou dizer confiar, mas assim, que você não se sinta à vontade pra discutir e obter informação a partir da análise dessa pessoa e tudo mais. Você tem aí vários fóruns. É, a gente já mencionou aqui, né? Tipo assim, a gente mesmo, a gente tem grupo de mãos no Skype, no WhatsApp e tal, né? Mas você também pode acessar alguns outros... Alguns fóruns. Ou mais é ver, por exemplo. Um fórum bacana. O Poker Dicas. São sites legais aí pra você estar... O Poker Strategy também, como eu falei. Pra você estar trocando ideia, vendo o que a galera pensa sobre a mão que você jogou, ou então você comentar e receber um feedback até do seu comentário, né? É, exato. Então tenha isso como um hábito, né? Não deixe de fazer isso, porque isso é importantíssimo. A gente considera esse um item muito importante. E no segundo momento, depois que você já está estabilizado num determinado... Eu já conheço todos os ambientes. O ideal é que o jogador se especialize em alguma coisa. Que ele não fique... Em determinado momento, ele opte por um estilo. Digo, bom, esse aqui é o estilo que eu mais me adequei, que eu mais gostei, que eu mais me adaptei e eu vou procurar me especializar nele. Se você está começando, é interessante que você experimente jogar os estilos diferentes, né? Experimente jogar, sei lá, uma semana e ficar jogando só cast game, outra semana só assistir gol e por aí vai. Uma outra coisa também que você pode fazer é aproveitar hoje a internet, né? Assistir a galera fazendo stream. As pessoas jogam, fazem stream jogando cast, MTT e assistir gol a rodo aí na internet. Eu acompanho vários deles no Twitch, no YouTube. Essa galera está sempre jogando. Os gringos, principalmente, tem um monte. Então é bem legal você aproveitar isso e buscar essas informações e entender para que lado você pode ir, o que você mais gostou de estar assistindo ali os caras jogarem, ou então o que você mais gostou de você estar jogando, né? E não pensar somente e só no dinheiro, né? Pensar também no que você gosta de fazer, no que você quer fazer. Exato. O Murilo já deu introduzida aí no próximo item que a gente separou aqui, que é o item de como decidir, só para reforçar o que ele já disse, é a questão de você passear por todas as opções, né? É interessante que você conheça todas as opções, né? Até aquelas que a gente não mencionou aqui, né? Os pingol e outras formas que você possa encontrar. É, na verdade o pingol é uma forma de sitigol, né, mãe? É, exato. Com a dinâmica um pouco mais acelerada, um pouco diferente. É, é um sitigol, é um sitigol hiperturbo, a diferença é só que o price que vai variar, né? Se você entra ali com uns 50 centavos, por exemplo, ele vai pagar de dois, duas vezes o que você pagou, o que você entrou até sem, né? É bom passear por todas as opções para que você conheça as características peculiares de cada uma dessas opções. Porque, por exemplo, você, porra, eu quero jogar MTT, eu quero dar uma cravada grande, eu quero ser miserável, eu quero ter aquele big hit. Mas assim, será que você aguenta a variância de um grind em MTT? Será que você tem o preparo necessário para grindar em MTT? Será que você tem um ambiente em casa legal para jogar MTT? Será que você vai aguentar passar seis horas seguidas sentado naquela cadeira dura que você joga? Será que as pessoas em sua casa vão respeitar você passar seis horas jogando, virar a noite jogando direto? Ou então você não se sente confortável com um monte de ficha, né? Tipo, um milhão de fichas, porra, é muita ficha, velho. É, essa agonia, meu Deus. Não, eu quero só aquelas mil e quinhentas iniciais mesmo, para mim está ótimo, vou jogar six goal, então eu quero jogar só com o dinheiro que eu tenho mesmo, vou jogar um cashzinho, pá. Pois é, não é uma junta de resenha, mas é verdade, né? Você tem que conhecer... É verdade, pô, porque tipo assim, pô, tem gente que quer jogar com um monte de ficha, tá ligado? Mas tem gente que, pô, se sente perdido, tipo, porra, eu estou com ficha pra caramba, e aí eu faço com isso aqui? Às vezes você não tem a habilidade de jogar um jogo mais deep, e aí vomita as fichas, sempre que você faz muita ficha acaba vomitando e tal. Exato, aí você tem que se conhecer também, porque, por exemplo, o cash game, o cash game, fica com 300 blinds, você pode simplesmente sair da mesa, se você estiver jogando o zoom, você simplesmente sai e volta, não tem nem e espera, mas você pode, se você está numa mesa regular, você sai, vai pra uma outra mesa, sacou? E senta novamente com 100 blinds, é uma coisa que você tem que realmente se conhecer e ver se cabe, né? É, de maneira contrária, será que você fica satisfeito só jogando sitting goal, ainda que você crave vários sitting goals? Será que você fica satisfeito com isso? Mesmo que seu seu BR esteja subindo, você ficar sem dar aquela irritada, todo mundo ver e ver as notícias e tudo mais, será que pra você é interessante? Né? Porque muitas vezes você não fica satisfeito com aquilo, então, talvez não seja o ideal pra você jogar sitting goal. E outra coisa, e não se preocupa, como eu falei, não se preocupa com dinheiro, porque tem profissional pra tudo, sacou? Tem profissional de cash game, tem profissional de sitting goal, Exatamente. Tem profissional de MTT, inclusive, eu jogo os 180 players hoje, né? tem um profissional que eu tenho visto regularmente e que ele era profissional de MTT e eu tenho visto ele jogando sit goal, né? Então, assim, às vezes o cara acha que a regularidade do sit goal é melhor, passou e passou a jogar isso, então, ele se estudou, talvez, né? Eu tô só deduzindo, ele se estudou e aí percebeu que era melhor mudar, né? É, muitas vezes a galera olha uma situação dessa e diz assim, ah, o cara tá desceu, deve ter quebrado, não sei o quê, por nenhum, às vezes tem a ver com outra coisa, né? Mas não é, mas não é, o cara não tem nem como ter quebrado mesmo, o cara ganhou muito dinheiro no jogo no MTT. Não, é isso, quem a gente vê a galera repetindo isso, ah, tá jogando sit goal. Eu acho que isso é zoeira, não é possível, não é, não, velho, tem muita gente que pensa assim, entendi. E aí o cara do nada tá jogando sit goal lá de 3 dólares, porra, o cara acha que aquilo ali é melhor pra ele, né, velho? Ele não tem stress de MTT daquela variança brutal, sei lá, enfim, tem isso, né? Tipo assim, o amigo meu que eu comentei do cast game, da tiltada mais cedo, ele migrou pra sit goal por conta disso, porque ele tava achando que o cast tava, ele não tava saindo bem, então ele buscou jogar sit goal porque ele me conhece, então ele sabe que eu jogo sit goal, eu tenho uma regularidade. Aí ele falou assim, pô, homem, eu acho que eu quero isso aí pra mim. Pô, o mundo acabou. Ele já grindou MTT, não gostou da, da variância, foi pro cast, não se adaptou com o cast e agora tá jogando sit goal. Faz parte, né? Exatamente, às vezes ele encontra no sit goal a lucratividade que ele espera e a forma de jogo que pra ele é mais tranquilo. E não é porque ele quebrou. Não, pelo contrário. É simplesmente porque ele não, acabou não se adaptando, né? Acabou não gostando, talvez, enfim. É, exato. É, um outro item que pode lhe ajudar a decidir é o seguinte, o jogador de pôquer, ele tem que procurar solidificar todos os conceitos que o pôquer tem, né? Que ele disponibiliza pra gente. Por exemplo, você tem conceito de CM, você tem conceito de SPR, você tem conceito, formas de jogo deep e jogo short tag. Você tem atributos pra jogar o pass flop de maneira legal, de maneira mais interessante, de maneira mais correta. Então, assim, conhecer todos os conceitos pode lhe ajudar também a dizer pra onde você vai, né? Como você decidir, como decidir o que jogar. Porque se você perceber que você é um cara que você rapidamente ganhou conhecimento em CM, né? Que você conhece CM pra caralho e tudo mais, talvez seja uma boa você optar por sitting goal, que é ICM na veia. Se você percebe que você tem a manha de trabalhar com SPR e de jogo pós flop, se você tem um bom jogo pós flop, jogos deep, se você joga legal com muita ficha. Se você prefere, na verdade, ter aquele jogo com mais níveis de pensamento e tal, né? Exato, jogar várias streets cada uma de uma vez. Pra flop você não tem muito jogabilidade, né? Mas quando você vai pro jogo pós flop que existe muito no cash game, aí você vai ter aquelas jogadas mirabolantes e tal, né? E se você percebe que você joga bem o pós flop, talvez o cash game seja pra você e não o sitting goal. O MTT você até tem momentos mais deep e tal, mas aí varia muito, né? Tem MTT que você passa mais tempo mais short, tem outros que você consegue fazer muita ficha e tal. Mas enfim, se você gosta do jogo deep, talvez não seja legal você jogar o sitting goal. Talvez seja melhor você jogar o cash game. E outros, entre outros conceitos que a gente não mencionou aqui. Mas o que eu quero dizer aqui é que determinados, determinadas conhecimentos no poker podem também, se você tem facilidade com uma coisa e mais com uma coisa do que com a outra, talvez essa coisa que você tenha facilidade possa lhe dar um norte de qual jogo se definir, pra qual jogo você vai optar por jogar, entendeu? E como a gente falou já também, né? Os dois pontos bastante importantes aí na sua decisão vai ser o tempo de jogo que você vai ter disponível e o BR que você vai se sentir confortável pra jogar. Seja ele 20 bainhos, 50 bainhos, mas tenha na mente a questão da variância do jogo, óbvio, que pode, é interessante que você tenha um BR que seja confortável tanto pra suportar essa variância quanto pra você se sentir confortável. Quando tá jogando ali não se sentir impressionado como eu acho que eu me senti quando eu comecei. Então, é muito importante essa questão aí também. E aí, Murilão, o que é que você tem a dizer sobre esse tema aí que a gente abordou hoje, a escolha de se tingou o MTT ou o Cast Game pra gente finalizar? Eu acho assim, que se eu tivesse esse preparo como eu tenho hoje de estar acompanhando e estudando e procurando essas informações de cada formato diferente, eu acho que eu já teria cortado o Cast Game me direto e já partido pro City Go como eu faço hoje porque é onde eu me encontrei, né? Você se encontrar no caminho aí do pôquer vai ser o mais rentável pra você se não vai queimar dinheiro como eu queimei. Eu, como mensagem final, eu repito uma parte que a gente mencionou aqui que é a questão de experimentar tudo. Você tem que experimentar tudo, você tem que passar por todas essas coisas, você tem que passar em um mês jogando uma coisa, outro mês jogando outra, outro mês jogando uma terceira pra poder ver onde é que você fica mais feliz jogando e onde você se sente menos pressionado porque não adianta você jogar pressionado você querer jogar MTT e tá na pressão. E como eu falei, né? Aproveitar também a internet aí ver os caras jogando porque às vezes você nem precisa jogar, né, meu? Às vezes você nem precisa gastar essa grana só de você estar ali assistindo porra, vendo um cara jogando ali por seis horas seguidas o Cast Game, sacou? Então vê o cara jogando ali. Você vê o cara passar um blefe gigantesco e diz assim, cara, eu não teria coragem de passar esse blefe com essa quantidade de ficha. Isso lhe ajuda a dizer. É, tipo assim, porra, vou botar você tá jogando na NL5 ali você já dobrou eu vou botar 10 dólares aqui nesse pote, meu. É, exato. Às vezes, porra, pressiona um pouco, né? Mas enfim, você assistir o cara jogando ali você também pensar na questão de você jogar um MTT ali você passar 10, 11 horas jogando seguidas ou então se você vai grindar ali uma horinha de Cast Game às vezes você acompanhando um cara jogar ajuda isso também, né? É, eu particularmente sempre achei o jogo de Cast Game um jogo mais técnico um jogo onde você pode colocar de fato durante o jogo tudo que você aprendeu e tudo que você conhece de pôquer né? Mas de início mesmo talvez pra galera que começa depositando pouco pra poder jogar o ideal seja começar com City Goals né? Você solidifica vários conhecimentos jogando City Goals né? Você consegue fazer BR de maneira tranquila jogando City Goal ou Steaks e Micro Steaks especificamente então eu sugiro pra galera que vai começar que comece e que não vai botar uma grana já a partir de 100 dólares por exemplo já possa já deva começar com City Goals e aí quando você fizer aquele BR satisfatório que você pensa que você pode migrar pra outras coisas aí você começa a experimentar os outros jogos que exigem um BR um pouquinho maior e aí você vê se você se sente confortável jogando esses ou não essa é a sugestão que eu dou e a dica que eu dou pra galera que tá começando aí valeu? Pra fechar aqui mais uma vez a gente sugere vocês ouvirem o nosso podcast através de agregadores de podcast como o nosso ouvinte Rubem Brito mencionou pra gente que eu mencionei falei no início desse episódio várias funcionalidades legais lá ele mencionou uma que é você poder acelerar a velocidade entre outras coisas que a gente já falou aqui antes é muito interessante ouvir através de agregadores de podcast então instalem e façam um testezinho aí vocês vão gostar tenho certeza nossos canais de contato no Facebook Twitter Youtube são arroba hitpodcast em todas elas no Instagram nós somos arroba hitunderlinepodcast e nosso site é hitpodcast.com.br acesse para ver nossos artigos também nós temos uma série de artigos nós inclusive publicamos mais artigos do que episódios então acessem nosso site para ver nossos artigos tem muita coisa legal nós lançamos um infográfico legal de Sitting Go esses dias então acessem para poder dar uma conferida lá valeu e se gostaram compartilhem com seus amigos aí no Whatsapp e nas redes sociais mandem seus comentários também né a gente gosta sim é sempre bom é dê seu feedback para a gente a gente precisa do feedback de vocês se não gostaram se gostaram se quiserem acrescentar algo ao episódio fique à vontade a gente pode de fato ter esquecido alguma coisa de mencionar pode ser importante então mande para a gente aí que a gente menciona aqui no próximo episódio se vocês tiverem também alguma sugestão de episódio se vocês queiram ouvir a gente também pode estar aberto aí sim é importantíssimo é importantíssimo saber quem é que a galera quer ouvir então se tiver sugestão mande para a gente também por e-mail ou por comentário na postagem por onde você preferir até nas redes sociais a gente pede também a galera que tem interesse se cadastrem na nossa lista de e-mails lá no nosso site tem um banézinho do lado direito para cadastrar cadastrem lá que a gente tem mandado o conteúdo sai em primeira mão para quem está na lista tem conteúdo exclusivo para a galera do e-mail também valeu um grande abraço muito obrigado mais uma vez por ouvirem mais este episódio até o episódio 14 valeu galera um abraço e ficha nos russos ficha nos russos e aí Se inscreva. Se inscreva.